Olá, povo de Deus, quarta-feira, 6 de setembro de 2023, 22ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Colossenses 1, de 1 a 8, e Lucas 4, 38, 44. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre rezando por vós, pois ouvimos acerca da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que mostrais para com todos os santos, animados pela esperança na posse do céu. Disso já ouvisteis falar no Evangelho, cuja palavra de verdade chegou até vós. E como no mundo inteiro, assim também entre vós, ela está produzindo frutos, e se desenvolve desde o dia em que ouvisteis a graça divina e conhecestes verdadeiramente. Assim aprendestes de Epáfras, nosso estimado companheiro, que é junto de vós um autêntico mensageiro de Cristo, foi ele quem nos deu notícias sobre o amor que o Espírito suscitou em vós. Colossos era uma pequena cidade da Ásia Menor, distante uns 200 quilômetros de Éfeso e próxima de Hierápolis e Laodiceia. Paulo não a visitou pessoalmente. As comunidades cristãs de Colossos e Herápolis e Laodiceia foram fundadas por Epáfras, discípulo de Paulo, enquanto este se encontrava em Éfeso. Os cristãos de Colossos eram provenientes do paganismo e costumavam reunir-se nas casas de família, como na de Ninfas e na de Arquipo. A carta aos Colossenses foi escrita na prisão, provavelmente em Éfeso, entre os anos 55 e 57. Talvez na mesma ocasião em que foi escrita a carta aos filipenses. Aliás, as cartas aos Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemon são chamadas cartas do cativeiro. Sobre a situação dos Colossenses, Paulo foi informado por Epáfras. Nos primeiros versículos desta carta, sentimos muitas semelhanças com a carta aos Efésios, que alguns dizem que é uma síntese desta carta aos Colossenses. Paulo elogia os cristãos, Colossenses, e os exorta a se manterem firmes no Evangelho anunciado a eles por Epáfras, pois havia o perigo de doutrinas estranhas que rondavam essa comunidade. A mistura de elementos judaicos, pagãos e cristãos, criava um clima muito perigoso e estranho à fé cristã. Portanto, era preciso perseverar e, na verdade, o Evangelho anunciado por Epáfras, autêntico mensageiro de Cristo. Lucas 4, 38-44 Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Jesus, ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levavam a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando, Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedir o que os deixasse. Mas, Jesus disse, eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado e pregava nas sinagogas da Judéia. A cena da cura da sogra de Pedro é muito boa para entendermos perspectivas diferentes das narrativas evangélicas. Em Mateus, Jesus apenas toca a mão da enferma e a febre a deixa. Em Marcos, Jesus ajuda-a a levantar-se da cama. E em Lucas, Jesus inclina-se sobre a enferma e ameaça a febre e esta deixou a mulher. A febre era entendida como possessão demoníaca. E quem estivesse com febre estaria possuída e em estado impuro. Tocar uma pessoa impura era proibido por lei. Em Mateus, Jesus se contamina com a enferma para curá-la. Em Marcos, o verbo levantar é o mesmo usado em cenas de ressurreição. Jesus não só pega nas mãos da enferma, mas a ressuscita para o trabalho. Em Lucas, fica evidente o exorcismo, pois Jesus ameaça a febre da mesma forma que faz com os demônios. Em todas as narrativas, ficar curado para servir é o denominador comum. Depois da cura da sogra de Pedro, vemos Jesus envolvido com diversas curas e exorcismos. Interessante observar que isso se deu no fim do dia ao pôr do sol. Nossos benzedores e benzedoras populares não gostam de exercer seu ministério de cura depois que o sol se põe. Na verdade, o nosso texto diz ao pôr do sol, passando-nos a impressão de que os enfermos procuravam Jesus antes de o sol se pôr. E mais uma vez vemos que as curas de Jesus serviam como ocasião para a profissão de fé dos demônios que declaravam Tu és o Filho de Deus. Jesus ordenava que se calassem, pois eles sabiam que Jesus era o Messias. Os demônios sabiam que Jesus lhes era uma ameaça. No dia seguinte, bem de manhã, Jesus se retira para um lugar deserto. Para muitos, o deserto é um lugar neutro, onde as forças do mal e do bem tentam se impor umas às outras. Jesus já foi tentado pelo demônio no deserto. Agora o será pela multidão que vem a ele tentando segurá-lo. A tentação da fama é rejeitada por Jesus, que manifesta a sua consciência de ser enviado pelo Pai. Consciência de sua messianidade. Diz a multidão, eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E Lucas diz que Jesus deixa a Galileia e parte para a Judéia, onde pregava nas sinagogas. A consciência de sua missão faz com que Jesus vença todas as tentações às quais é exposto durante sua caminhada entre o povo. Mandando os demônios se calarem a respeito de sua messianidade e se libertando da multidão que queria segurá-lo, Jesus dava continuidade à sua missão de anunciador do reino do Pai. Hoje vivemos numa sociedade da ostentação e é muito fácil alguém se perder julgando-se mais importante do que quem ele deve anunciar. A recomendação de João Batista deve sempre ser lembrada. É preciso que eu diminua e ele cresça. Sem isso, corre-se o risco de se julgar mais importante o invólucro do que o conteúdo. Isso é comum numa sociedade que trocou a ética pela estética. Vive-se das aparências e do falso sucesso produzido, maquiado. Jesus aponta para outro caminho, o da verdade, que gera a vida verdadeira e autêntica. Um beijo no seu coração.